Olá, galera! Estou aqui hoje na garagem do Belote TV e vou falar sobre a Royal Enfield 500 Classic A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A postura da moto é bastante retrô e é a proposta da marca Então você fica naquelas costas reta, joelho e cotovelo flexionado Então isso é bastante confortável para o dia a dia e para a estrada O que me incomodou um pouquinho foi o banco A espuma do banco não é tão macia quanto eu esperava Porém a suspensão trabalha muito bem e compensa completamente esse pequeno problema Bom, viajei com ela, rodei 600 quilômetros com a Royal E a pessoa que comprar a moto para a estrada, ela não vai esperando que é uma moto para altas aceleradas A proposta da Royal é motopurismo Inclusive é uma palavra que as ações de marketing da montadora usa bastante Você curtir a moto, curtir a paisagem, curtir e ter a sensação de que está realmente pilotando uma moto retrô, uma moto vintage Vamos dizer assim Então essa é a proposta da moto Dá para viajar? Dá para viajar sim Mas não espere altas aceleradas dela A moto me surpreendeu bastante Inclusive eu fiz trilha de 100 quilômetros em Campos do Jordão Andei na terra, peguei lama com ela, subi a descida 100 quilômetros trilha Uma moto que não é feita para trilha, quer dizer, mas ela tem um pneu misto, foi super bem Inclusive eu acompanhei motos que eram para trilha, um evento de mototurismo que eu participei Então nesse sentido a moto me surpreendeu bastante Outro ponto muito positivo é a autonomia O consumo dela foi de 35 km por litro É muito bom para o dia a dia, para quem também quer usar a moto para ir para o trabalho No dia a dia e no meio do trânsito, andei muito no trânsito com ela Ela tem um ponto também que é muito importante citar Que ela tem potência, ela tem torque em baixas Então na hora de fazer uma ultrapassagem no trânsito Circular, andar entre os carros, pilotar entre os carros, a moto vai muito bem E mais, quem optar por uma Royal Infield vai se preparando Porque é uma moto onde as pessoas perguntam muito sobre, principalmente qual o ano da moto Ela chama muito a atenção, então se você não gosta, não tem paciência Você vai se incomodar com isso Porque foi demais, assim, é mais de 20 perguntas por dia Posto de gasolina, farol Então se prepara que as pessoas são muito curiosas com a moto E a moto chama muito a atenção por onde ela passa E aí 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 Obrigado.